As margens da Castelo Branco, caminhão carregado com 30 mil litros de diesel, ainda está vazando e saindo fumaça. Segundo a polícia rodoviária, este veículo bateu na traseira de um outro caminhão carregado com placas de concreto. Foi por volta das 5h30 da manhã de hoje. As chamas tomaram conta da rodovia, como é possível ver nesse vídeo enviado à nossa produção. O caminhoneiro, que estava no veículo da frente, contou como tudo aconteceu. Por volta das 5h30 da manhã, eu senti a pancada atrás. Quando eu olhei, eu estava pegando fogo no caminhão dele. Aí eu parei, o caminhão ficou grudado no dele, salvei ele primeiro, tirei ele do caminhão. Aí depois eu consegui tirar o caminhão meu para não pegar fogo também. Ele estava desacordado? Ele estava meio atordoado? Ele estava atordoado. Ele estava lá dentro, mas não reagia. Então, eu consegui quebrar o veículo e tirar ele. Agora são 10h da manhã e nesse trecho da rodovia Castelo Branco, onde aconteceu o acidente, o trânsito já flui normalmente. Aqui no acostamento, ainda estão os veículos que estavam envolvidos no acidente. Ainda conforme a polícia rodoviária, o trânsito chegou a ficar parado. Foram 17 quilômetros de pura lentidão. Tudo parado, não passava nada, não passava nada. Desde cedo, os funcionários da concessionária que administra a rodovia realizam a limpeza e a retirada de peças da pista. Uma equipe técnica da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo esteve no local para avaliar a situação, já que o óleo que vazou do caminhão está empoçado no acostamento. Mesmo com a gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. Graças a Deus, ninguém se machucou grave, mas foi tranquilo.